Olá, meus amores! Como vão vocês? Eu espero que muito bem e fogo em sabê-lo. Pois bem, hoje o vídeo será contando, vocês todos têm me perguntado muito sobre isso, sobre os fotoprotetores orais, o protetor solar oral, aquela pilulazinha que se toma e acha-se equivocamente que é assim, faz a sacolinha de praia, de piscina, toma o comprimidinho e acabou, não precisa de mais de nada. Não é assim, presta atenção, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. Urge que, prestem atenção, este comprimidinho tem que ser tomado ao longo de um período extenso, ele tem que ser tomado com periodicidade. Vocês se lembram que eu coloquei no blog que eu estava tomando o piquinogenil? Eu já estou tomando ele há muito tempo, já pensando no meu verão. Não adianta também eu começar a tomá-lo no inverno, para que no verão eu não precise fazer mais nada, né? Continuo tomando o ano inteiro, os comprimidinhos orais estaremos protegidos? Não. Presta atenção no seguinte, quando nós tomamos sol, o nosso corpo, ele vivencia um processo de inflamação. Aí solta-se a melanina. A melanina é o nosso bronzeamento, como forma de proteção, o corpo se protege. Pois bem, em assim sendo, o nosso organismo libera muitos radicais livres, e estes serizinhos desgraçados, o que eles fazem? Eles oxidam as nossas células. Em assim sendo, o que acontece? Vamos fazer um organograma mental. Tomou-se sol, liberou-se os radicais livres, eles vão oxidando as nossas células. E isso nós vamos abusando e tomando mais sol. As células, elas perdem a capacidade de se protegerem, perdem a capacidade de defender o nosso organismo, e passam a não se multiplicar mais. Isso acontece, e o colágeno vai se perdendo. Ocorre o fotoenvelhecimento, os radicais livres liberados pela exposição ao sol. E vocês sabem que os radicais livres, eles acontecem por tudo, né? Por estarmos vivendo, como eu disse pra vocês, respirou, liberou radicais livres. Então nós precisamos do quê? De antioxidantes. Os radicais livres oxidam as nossas células. Então precisamos de antioxidantes pra que isso não ocorra. Tá bom, gente? Tá bom. É assim, é aí, é nessa lacuna que entram-se os fotoprotetores orais. Ele inibe, ele dá uma apaziguada nos danos que já foram acarretados na nossa pele pela exposição exagerada ao sol, entenderam? Quanto mais se expõe, mais radicais livres são liberados, mais células são oxidadas, e ocorrem as manchas, a flacidez e até o câncer de pele, gente. É muito perigoso. Ah, mas Camila, então, olha, eu vou tomar certinho, vou sim. Não adianta, prestem atenção. O protetor físico, aquele que nós passamos, ele ou reflete a luz do sol ou ele absorve. Ele entra como um fator físico mesmo. Aí você faz o uso do protetor oral como coadjuvante. Ele amenizará o dano já ocorrido, entenderam? É assim, um não vive sem o outro. Não adianta você usar só o físico, porque o físico, mesmo você sendo aquela criatura que, sabe, toma sol com máscara ninja, toma sol nos melhores horários, dano já estará ocorrendo na sua pele. Hoje em dia, nós temos um problema muito grande com a nossa radiação solar. Você precisará do comprimido, não tomado na hora, mas tomado ao longo de um período extenso, para que ele amenize os danos já ocorridos. É assim que funciona. Queijo, goiabada, um não funciona sem o outro. E se você usar apenas oral, você vai se queimar demais e o oral não vai ter o condão, não vai ter como ser tão neutralizante, abrandando tudo que você já fez na sua pele. Então, precisa-se de ambos. E há ainda um estudo que os fotoprotetores orais, eles fortalecem a nossa imunidade. Uma pessoa que toma há bastante tempo o fotoprotetor oral, ela ficará menos vermelha do que aquela que não toma. Mesmo com as mesmas medidas de segurança, digamos assim, usando o mesmo protetor solar, o mesmo período de tempo que tomaram o sol e no horário que elas tomaram, a vermelhidão de ambas é diferente. A que tomou o fotoprotetor é menor do que a que não tomou. Então, gente, expliquei assim a grosso modo mesmo, para vocês entenderem, mas eu digo uma coisa para vocês também. Eles são, então, nada mais, nada menos do que antioxidantes. Você tomando um antioxidante, você estará auxiliando o nosso querido protetor solar a atuar acontento. Um tenta com que o sol não penetre tanto, mas vai penetrar. E o outro corrige o tanto que penetrou no nosso organismo. Tudo bem, tudo bem. Ah, mas Camila, tem que ser... Eu vou já contar uma listinha que eu fiz certinho para vocês dos fotoprotetores orais que eu dei uma olhada, que são os que estão mais em voga e mais absorvidos hoje em dia. Eu conto a vocês, aí é de mim para com vocês, que amigos que os somos, tá? Eu tomo, gente, sabe copões assim, ó? Ele até está, ó. Eu tomo, eu levo de manhã dois, faço dois, vou para a academia que eu fico uma hora e quarenta, duas horas de manhã. Água, dois limões espremidos e algumas gotinhas de estévia. Tem que ser estévia, gente, que pelo que eu saiba é o único adoçante natural que ele é absorvido e excretado pelo nosso organismo. Os edulcorantes sendo ciclamato, sacarina e outros mais, eles são sintéticos, são sintetizados em laboratório e eles vão aderir ao nosso organismo não indo embora. E há sequelas no futuro, tá, gente? Há consequências sérias. Não use de forma alguma. Então, o estévia, é o que eu coloco algumas gotinhas, fica uma limonada concentrada. Isso, gente, até às dez da manhã eu já tomei dois, já tomei quase um litro e meio, tá? Um litro e quatrocentos ml foi tomado ali. Aí eu volto e tomo mais de três a quatro ao longo da tarde, porque eu vou trabalhando e vou tomando. Mas tudo isso aqui, gente. Isso aqui, água, limão e adoçante e estévia, algumas gotinhas. Um dia desse, eu estava na academia e uma pessoa chegou do meu lado e falou, mas Camila, ela sabe que eu tomo suco de limão assim. Isso não vai te dar uma acidez, um ácido úrico, aftas, porque o limão é muito ácido. Eu estou pra fazer um vídeo elucidando vocês sobre o limão. Eu já fiz um, mas eu falei sobre a alcalinização. E não foi um vídeo direcionado pro limão, entendeu? Quão bom e benéfico ele é pra nossa saúde. Então eu ainda o farei, esperem um pouquinho. Mas eu estou com um dos alimentos mais antioxidantes que existe na nossa vida aí, no que é natural pra nós. Porque o limão, ele é uma fruta ácida, só que a partir do momento que ele passa pelo nosso trato digestivo, ele se torna alcalino, ele muda totalmente alcalino. Então ele leva oxigênio pra um organismo cansado, um organismo fatigado de tantos alimentos que nós colocamos nele sendo ácidos, tá bom? Ele vai neutralizar. A pergunta dela, foi essa se não me daria todos esses problemas? Eu disse, olha, só se. Esses problemas não dão porque ele não é ácido no nosso organismo. Mas o limão, ele só vai ser um demasia pro nosso organismo se nós já tivermos uma alimentação principalmente básica, principalmente alcalina. Isso vai acontecer, gente, se nós formos as irmãs, sabe, as freiras descalças de algum convento e tenhamos uma alimentação frugal, crudelista, e não é o nosso caso. Como eu sei que eu coloco muitas toxinas no meu pobre organismo com a minha alimentação, eu preciso do limão pra alcalinizá-la, pra levar oxigênio pro meu organismo, pra levar o quê? Antioxidantes. Então, gente, falei tudo esse blá 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 tudo, né, gente? Só pra contar pra vocês que quando eu vou pro sol, eu já vou com isso daqui, porque eu gosto do limão fresquinho, já vem com aquela vitamina C potente. Claro que espremo na cozinha, lavo bem as mãos e depois eu vou pro sol. Não pode ter contato sol e limão, vocês sabem que é catastrófico. E aí eu levo, você estará. Vai, com o protetor, eu estou tomando, já conto pra vocês, o piquinogenio, que vocês sabem que toma bastante tempo. Então, eu já corrijo de antanho, né, os danos que o sol acarretará. Mesmo porque também eu uso muito protetor solar no rosto, tá, gente? No corpo eu ainda tô engatinhando, né, a seara. Preciso acender espiritualmente. E estou tomando o quê? Um poderoso antioxidante. Aí se você falar pra mim, ai, Camila, eu também acho muito caro as cápsulas, eu não quero tomar. Faça isso aqui de suco, de limão concentradíssimo e água e vá tomando no seu sol. E tome ao longo do seu dia e tome ao longo da sua vida, entendeu? Porque isso é o mais, o mais antioxidante que existe. Eu não estou aqui, claro, pra boicotar os laboratórios falando sobre isso. Ah, não, não toma essas cápsulas não que são caras, toma o limão. Eu acho que ele é um alimento alternativo para quem realmente não pode comprar as capsulinhas. Agora, Camila, Camila tem cola, né, gente? Vocês sabem. Pois bem, os mais absorvidos no mercado hoje, os fotoprotetores orais mais absorvidos, quais são? Eu fiz uma colinha pra vocês e eis minha que lindo. Mas é o seguinte. Olha, o ácido, o que está mais, assim, vamos dizer assim, menos comercial, mais laboratorial, é o ácido elágico, que é extraído da romã e de frutas vermelhas, cujo benefício é sua ação clareadora, inibindo a formação de manchas e o piquinogenol atua também dessa forma. Aí eu falo um pouquinho do piquinogenol, que é o primeiro aqui. Pois bem, ele é também uma substância antioxidante. Como eu falei que o limão é, façam litros, litros por dia de água com limão e tomem, gente. Ingiram, que é uma benção. É luz líquida que eu falo, tá, gente? Presta atenção. Então, é uma substância antioxidante que previne os melasmas desencadeados pela exposição solar. Este é também um exemplo de fotoprotetor oral. Oral por quê? Ele é coadjuvante com o físico, tá? Não pense que ele atuará sozinho. Que também atua na proteção do coração, pois tem propriedades anti-inflamatórias. É este que eu uso, tá bom, gente? Comecei lá no inverno. Pronto. Aí, outros fotoprotetores orais e seus benefícios são beta-caroteno. Nós já sabemos, né? É bem falado há bastante tempo. Que é um antioxidante também. Que traz dois benefícios para a exposição solar. Previna o envelhecimento da pele, claro, isso a gente já sabe. E deixa a cor bronzeada mais douradora. A gente já sabia também, né? Nós ficamos mais bronzeadas com beta-caroteno. Que existe também na cenoura, existe no mamão, enfim. Em vários alimentos não sintetizados em laboratório. Pois bem. Vitamina E e vitamina C. Quando combinadas estas duas... Que eu também não entendo como elas foram combinadas, porque a vitamina C, gente, ela é hidrossolúvel. E a vitamina E é lipossolúvel. Mas eles sabem o que fazem, vão ficar bem quietos, bem quietos. Quando combinadas estas duas vitaminas, o poder antioxidante delas, Power Master Blaster, gente, bate aqui meu... Deixa a pele mais protegida contra os danos da exposição solar e deixa também o bronzeado mais duradouro. Mais bronzeado, se é que vocês me entendem. Mais iluminado. Mais luxo, poder e sedução. O que mais, gente? Oliolá, também já contei no blog pra vocês. São cápsulas feitas a partir do fruto da oliveira. Só que, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Qual é o fruto da oliveira? Não é azeitona? Então, se nós ingeríssemos azeitona, estaríamos com oliolá no organismo? Porque eu vi que esse oliolá é bem carinho, tá? Mas, às vezes, é mais chique dizer que é o fruto da oliveira. De repente, também, é um fruto da oliveira de determinado solo, que foi adubado, irrigado com uma UAX, um adubo Y, saberá, né? Mas, cá conosco, aqui, eu penso que o fruto da oliveira, seja de onde for, é a azeitona. Então, eu acho que a gente terá um bom fotoprotetor oral comendo a azeitona à beira da piscina. O que vocês acham? Ai, gente, que insanidade! Então, ele também ajuda o oliolá o combate ao processo de envelhecimento causado pela exposição solar e atua no clareamento e redução dos melasmas. Pois bem. Goji berry é um fruto originário do Tibete que ganhou fama por aqui por trazer benefícios para o emagrecimento. E outras vantagens também. Ele melhora o humor. Vocês já perceberam que os tibetanos estão sempre bem morados, gente? É impressionante. Brincando com a coisinha tibetana. Regula o colesterol e aumenta as defesas do organismo. O fruto também possui beta-caroteno, que nós falamos lá em cima, que tem ação fotoprotetora. Nós estamos falando todos que são fotoprotetores. Por quê? Porque eles são antioxidantes. E... E é isso, gente. Acabou-se a cola. Eu estou no piquinogenol e estou no suco de limão concentrado ao longo do meu dia. Que não é só para o fotoenvelhecimento. É para os radicais livres em geral de todos os danos que nós mandamos aí por prazer de viver ao nosso organismo. Vocês concordam comigo? Nós estamos vivendo. E vivendo com prazer. O prazer da comida, da bebidinha de final de semana, de quem fuma e gosta de fumar, quem pratica exercícios em demasia. Enfim, estamos respirando, estamos eliminando o radical livre. E, em sendo assim, nós precisamos o quê? Absorver os antioxidantes. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu, de novo, reitero, negrito e sublinho, que um não caminha sem o outro. Então, você precisará do protetor físico na sua pele e você precisará também do protetor oral. Ah, eu tenho um gerco oral. Toma limão, amiga. Toma limão. Se entupa de limão que não vai te dar nada de acidez porque ele não é acido para o nosso organismo. Então, deixarei ou cá ou cá o No Camarim com Camila Cleo. Tá jóia? Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!